Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quarta temporada. Hoje aqui no cenário da DMTV, vamos receber Luiz Orlandi, psicóloga clínica, para encerrarmos o ano com leveza, com um olhar otimista sobre a vida. Seja muito bem-vinda. Olá Alexandra, muito obrigada, olá a todos, é uma alegria estar aqui. Alegria toda nossa, a Luíza já é a nossa companheira lá da rádio, né? É verdade. No olhar de lá e de cá, ela já conversou muito com a gente lá. Mas hoje nós viemos aqui no Chá e Prosa para encerrarmos o ano com um contexto bem leve, né? A nossa proposta é essa, né? Trazer leveza para esse fim de ano. Bom, mas para começar, Luíza, para que as pessoas lhe conheçam um pouquinho mais, que é importante, né? Vamos falar um pouquinho da Luíza enquanto pessoa. Ah, que legal. Luíza, o que que te trouxe aqui para a Braga? Olha, Braga caiu de paraquedas na minha vida. Ô gente, já viram quantas vezes a gente escuta isso aqui, é impressionante. Caiu de paraquedas, foi a melhor coisa. Que bom, né? Foi um presente, foi muito bom. Então, eu vim juntando duas intenções que eu tinha vontade, uma eu sempre quis fazer o intercâmbio e queria muito fazer o mestrado fora do país. E aí surgiu uma colega minha que morava aqui em Braga e falou, ah, tenta aqui. E eu falei, ah, pronto, é. Não, eu vim para a Católica. Ah, sim. Eu vim para a Católica. E ela falou, tenta aqui, porque pelo menos você tem alguém. E eu falei, assim, faz sentido, né? Já que eu vou pegar um grande desafio, pelo menos eu tenho alguma pessoa. Uma referência, né? Uma referência. Faz muita diferença. Não olhei nada, não vi nada, falei, é isso. Tá ótimo, Braga, Portugal, vai ser. Então, basicamente, você veio para estudar. Vim para estudar, exatamente. Mas eu te conheci do Minho, não? Não. Gente do céu, tô pronto. Achei que sua relação era com o Minho, então é com a Católica. É com a Católica. Eu fiz o mestrado lá em Psicologia Clínica e da Saúde. Ah, perfeito. E já tá atuando aqui? Já, estou atuando. Ah, ótimo. A gente vai falar sobre isso. Mas, Luísa, então mesmo... Veio para estudar? Veio sozinha? Vim para estudar. Vim sozinha. E como é que foi essa adaptação aqui em Braga? Olha, olhando para trás, né? A gente consegue olhar só para as coisas boas, assim, e ver a grandeza até das dificuldades. Não foi fácil, até talvez por uma falta de preparação minha, mas eu vejo que foi, assim, maravilhoso. Assim, foi um crescimento na minha vida, assim, exponencial. Eu acho que eu nunca teria crescido... É uma experiência única que a gente vive, né? Nunca teria crescido tanto quanto essa experiência de passar por um intercâmbio fora do país, sozinha. O clima foi também, para mim, uma... Desafiador. Muito desafiador. Eu queria te perguntar, o que foi mais desafiador para você nesse contexto? Desafiar foi o clima. É sério? Na verdade, as duas coisas. Porque, assim, é difícil falar da minha adaptação sem falar da pandemia, digamos assim. Porque eu cheguei logo, já dando a entrada na pandemia. Você chegou em 2020? Eu vim final de 2019, então, assim, eu vim para outubro. Ou seja, você chegou em... Eu passei três meses conhecendo Portugal ali, mas eu estava chegando. E aí, logo em fevereiro, de janeiro de 2020, já veio a pandemia. Então, eu diria que foi desafiador o contexto da pandemia, mas eu acho que isso foi no mundo inteiro, né? E o clima foi... Depois, é difícil de viver, mas é bom de contar. Porque eu tive que aprender várias coisas quanto ao clima, janela, roupa, como que veste. Porque a gente não tem essa experiência prévia, né? Então, eu fui aprendendo com a experiência mesmo de como que eu me adaptava a esse clima. E eu acho que isso foi o maior desafio, assim. É interessante, gente, chamar a atenção para isso, porque a gente vive isso muito lá na Associação Uai, na nossa sala social. Eu falo que a nossa sala social lá não é só entregar, fazer a doação das roupas. É muito mais do que doar. É ensinar a utilizar as roupas. Porque é isso, né? Dependendo da região, então, do Brasil, a pessoa nunca vivenciou, né? Não conhece um tecido impermeável, não conhece uma malha polar. Quer dizer, não tem esse hábito. É uma aprendizagem. Com certeza. Eu não tinha a menor ideia, assim, do que eu tinha que vestir dentro, fora. Porque o clima aqui era de muita chuva. Então, eu ficava molhada. O sapato, então, eu tinha que entender um sapato, uma palmilha de ovelha, para não passar o frio. Porque eu fui sentindo tudo isso. De repente, eu tinha dor nas pernas. O que é isso? Mas era a friagem do chão, por exemplo. Olha só. Então, eu fui aprendendo. E aí, você vai criando umas ferramentas, uns recursos. E você vai vivendo bem com aquilo. E aí, você vai se alegrando. É uma aprendizagem, né? É uma aprendizada. É o que a gente fala. Na verdade, por mais que a gente se prepare também, mesmo que venha muito preparado, tudo é um processo. Viver é outra coisa. Viver é outra coisa. É um processo, né? Agora, Luísa, a sua vida deu uma reviravolta enorme, né? Completamente. Eu conheci uma outra Luísa, né? É verdade. Conheci uma Luísa estudante, acadêmica, solteira. É verdade. Hoje, a gente está aqui. Já não está a Luísa sozinha mais. É verdade. O Vicente já está a caminho. Conta para a gente, Luísa, como é que foi essa reviravolta na sua vida? Eu nunca imaginei. É aquelas coisas que a gente fala, assim, né? A gente coloca um pé e a gente não sabe onde que vai parar, né? Mas nós temos que dar continuidade, porque a vida é um presente, assim. Então, eu fui ganhando muitos presentes. Eu sou muito, assim, mesmo ousada, normalmente é assim na minha vida. Mas eu nunca tinha essa pretensão. Eu sempre pensei assim, não, eu vou lá estudar, passar dois anos, volto para casa, porque eu queria também dar aula lá no Brasil e tudo mais. Eu já tinha mais ou menos uma clínica também lá. Então, estava tudo meio que organizado. Sua vida estava encaminhada. Estava mais ou menos encaminhada. Eu só queria ter uma experiência fora do país mesmo e buscar também algo diferente, né? Para trazer para o Brasil. Só que quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter presentes na minha vida. Que coisa boa. E aí eu conheci meu atual esposo, que era um amigo, depois virou namorado, e depois esposo, e agora temos um filho. Então, foi... E de repente eu fui vendo Portugal como uma segunda casa, ou como a minha casa primeiro agora. Porque você foi reestruturando aqui, né? Foi. As coisas foram... Foi acontecendo e quando eu vi já não dava mais como voltar para trás. E para a família deve ter sido, porque você é jovem. Para a família deve ter sido assim. Gente, ela foi lá estudar. Foi. E a mãe falou, não acredito nisso. Que vai casar e vai embora. Por que eu deixei você ir para lá? Exatamente, exatamente. Porque quando eu encontrei meu esposo e a gente foi vendo que íamos caminhar mesmo para um casamento, eu falei, não tem como eu virar as costas para isso. É impossível, né? Eu sempre quis casar, tinha esse plano, e aí encontrei uma pessoa maravilhosa. Nunca imaginei um português, porque a gente pensa assim, né? Ou seja, nacionalidades diferentes, ou seja, ele nunca vai... No início eu pensava assim, nossa, ele nunca vai querer uma brasileira, né? Assim, complicação, mora em outro... Porque você, na verdade, você ainda estava muito enraizada no Brasil. Estava muito enraizada, tanto que eu vinha um ano, voltava, passava um mês no Brasil, aí ia vir mais um ano, então eu fui devagar. Só que nesses períodos a gente foi vendo que ia só fortalecendo. E ele já também não se importava que era no Brasil. E ele também chegou a ir para o Brasil com você? Ele foi no Brasil, ele foi duas vezes para o Brasil. Que sensação. De alguém que nunca tinha ido para o Brasil, de repente em três anos foi duas vezes no Brasil, a família dele foi para o Brasil. E aí a gente encurtou também, né? E nós fomos percebendo que essa distância poderia ser encurtada entre as nossas famílias. Fomos percebendo muitas famílias também que vivem um tempo em Portugal, um tempo no Brasil, que vão estreitando os laços. O quanto que essa ligação é forte. É muito forte, né? É muito forte. A gente, por exemplo, a gente lá do Brasil, a gente só se dá conta disso quando a gente está aqui. Quando está aqui, de fato. É muito interessante isso. E é interessante a gente passar para vocês esse caso, né? Aquilo que eu falei hoje, nossa conversa aqui vai ser de muita leveza. Porque isso é uma história que foi acontecendo ao acaso, né? Exatamente. As coisas foram acontecendo, não foi nada planejado para ser o que é hoje. Exato. E de repente a Luísa está aqui com a vida dela totalmente aqui em Braga. Hoje ela é Braga. Hoje é a minha casa. Hoje Brasil é passeio. É verdade. Eu falo que assim, se eu pudesse trazer a família toda, né? Porque o nosso coração fica lá por causa da família. Tem uma irmã lá, que também está grávida. Ficamos grávidas juntas. Sua mãe vai ficar louca. Não só precisa dar atenção lá ou aqui. Ficamos grávidas juntas, eu e minha irmã. Então, o meu coração fica mesmo lá pela família. Mas hoje eu vejo o Braga como a minha casa, assim. E é interessante que é uma experiência muito diferente quando eu estava no início, né? No início ainda é aquela sensação de estou chegando num país novo, né? Como é que vai ser? Como é que... E hoje eu sinto parte disso. Isso é sensacional. É muito bom, de fato. E o quanto que é importante, né, Alexandra? Isso que você está falando da minha vida que foi acontecendo. O quanto que é importante a gente estar atento às experiências que nós vamos vivendo. Porque às vezes a gente faz um roteiro e fica tão preso num roteiro. Exato. E não dá espaço porque a vida é muito generosa. Ela dá tantas oportunidades pra gente. Ela dá tantos presentes. Às vezes não é o que você exatamente imaginou. Mas pode ser uma coisa muito melhor. Então, é claro que de repente seria muito mais fácil arrumar um marido lá no Brasil. A família toda está com meus pais. Quem disse? Talvez não. Talvez esse é o melhor pra mim. Então, a gente tem que não ficar tão fixo nesse roteiro. É importante ter objetivos de vida. É importante a gente sonhar. Mas a gente ter uma certa flexibilidade pra também perceber o que a vida vai oportunizando. Vai oferecendo. E isso foi muito bom pra mim. Me fez muito bem. Apesar de algumas dificuldades, igual da pandemia. Ou seja, se eu ficasse só ali olhando pra coisa ruim da pandemia, eu não ia olhar pra aquela amizade super legal que ia surgindo. Então, eu lembro que ele era do meu namorado, né? Ele falava assim, não, Luísa, você não pode ficar enfiada nesse apartamento, não. Tô passando aí pra te levar pra dar uma volta no Rio. E aí a gente ia. Então, ou seja, tinha tantas coisas legais acontecendo também que a gente não pode ficar fixado só. Ah, não. A pandemia é ruim. Vou embora. Tá vendo? A pandemia também tem histórias de amor. Tem muitas histórias de amor. A nossa história se fez durante a pandemia. Durante a pandemia. Sensacional. Muito bom. Luísa, agora trazendo um pouco pro seu lado profissional. Você é psicóloga, né? Formou psicologia no Brasil. Isso. Você passou pelo processo de revalidação aqui em Portugal. Como é que isso acontece? Então, como houve uma novidade na ordem dos psicólogos, eu tive que fazer o mestrado. Aqui, normalmente, você consegue validar o seu diploma de graduação. Sim. E é preciso fazer o mestrado. Então, já estava no meu intuito fazer o mestrado mesmo. E aí, eu fiz o mestrado em psicologia clínica e da saúde. Agora, o próximo passo mesmo... Porque, na verdade, como você veio pra estudar, a sua preocupação não era nem clinicar aqui. Não. Então, não era... Olha só. Que interessante. Eu não tinha essa pretensão, digamos assim, né? Eu não tinha a pretensão de, ah, eu vou, né, quero fazer meu currículo lá fora, dar continuidade. Até porque eu tinha a ideia de ser professora de psicologia no Brasil como mestrado. Então, não era muito a minha pretensão. Então, foi acontecendo aos poucos, né? Eu terminei o mestrado e aí agora é preciso dar o passo que chama estágio profissional. Porque, apesar de eu ter já uma grande experiência anterior, aqui é preciso pra conseguir o Europe Psy, que eles falam, né? Que é pra conseguir também atender em toda a Europa, digamos assim, a uma uniformização. É preciso de um estágio profissional. E era o que eu tava dando o próximo passo quando o baby chegou. Eu falei, não, por enquanto eu vou estar aqui. Agora a prioridade é o Vicente. Isso, agora é outra prioridade. Mas é algo que precisa ainda dar esse próximo passo. Sim, sim. Que é o estágio profissional, que já é uma atuação mesmo. Pra depois de cerca, mais ou menos, de um ano. E aí sim, ter um título aqui na Ordem dos Psicólogos de Psicóloga Clínica. Sim, sim. Então, aí já vai, aí pronto. Aí também a vida vai se encarregar agora de colocar tudo no tempo certo, né? Vai se encarregando, é isso. Exatamente. Bom, os desafios são muitos pra quem migra. E como gerenciar essas emoções, nesse caso emocional, pensando, levando pro lado emocional do imigrante? É um desafio, porque é um total desenraizamento. Então, você vai pra um lugar totalmente novo, não tem nada familiar, ninguém te conhece. E é preciso, eu digo assim, você saber muito claramente por que você está ali. Exato. Porque a gente fala muito aqui da preparação financeira, né? Do planejamento, da documentação e tudo. Mas o lado emocional, ele é fundamental. O que me sustentou vários momentos de dificuldade, eu falo assim, momentos de dificuldade mesmo. Às vezes, assim, às vezes, eu não sabia, assim, onde eu ia morar. Eu mudei, acho que menos de dois anos aqui em Portugal, eu mudei seis vezes de casa. Então, isso é uma coisa básica. E a gente não dá... E você vai... É porque não cria uma referência, né? Não vai criando uma referência, um laço, um vínculo. Você tem uma certa instabilidade. Onde eu vou ficar? E é uma coisa tão básica, por exemplo, um teto, que a gente só se dá conta quando a gente não tem. Quando está instável. Exatamente. Então, nesses momentos de dificuldades mesmo que eu enfrentei, o que me ajudava foi sempre voltar para a minha intenção. É por que eu estou aqui? Qual que é o motivo? Qual que é a minha intenção? E isso ia renovando a minha energia. Ou seja, se eu ficasse olhando só para o estar difícil ou as dificuldades, tudo ia confirmar para que eu fosse embora. Ah, não. Agora, depois disso, eu vou embora. Ah, não. Agora, eu lembro que depois a pandemia veio. Não. Então, agora eu vou embora. Aí, as aulas ficavam todas online. Aí, eu comecei a pensar assim, nossa, mas como assim? Eu estou em Portugal com aulas online. Por que eu estou aqui? Ou seja, por que eu estou fazendo aqui? Mas tudo voltava ao porquê, o sentido. Isso sustenta. E é muito importante, claro, coisas muito básicas, às vezes, que ajudam a nossa saúde emocional. Então, você conseguir, por exemplo, manter algum tipo de vínculo, ou seja, ter um suporte emocional com alguém, né? Ou construir novos vínculos, amizades. Então, eu estava sempre tentando ter novas amizades, manter um certo contato, manter uma certa rotina. Então, mesmo que é muito diferente, porque eu lembro que no Brasil eu acordava, sei lá, cinco da manhã, o sol já estava raiando. E aqui eu senti muita diferença também no sol, porque eu cheguei logo do outono para o inverno. Então, eu acordava cedo e eu falava, cadê o sol? Não tem sol. E aí, às vezes, passava uma semana nublado. E é interessante isso, né? Porque a gente lá no Brasil, a gente nem percebe muito o sol. Porque o sol faz parte do todo, está sempre ali. Está sempre ali. Então, mas ao mesmo tempo, é importante você continuar tendo uma rotina. Claro, claro. Assim, você ter um autoconhecimento. Então, foi muito importante, eu também aprofundei muito no meu autoconhecimento. O que me faz bem? O que me deixa bem? Então, por exemplo, manter uma atividade física me faz bem, né? Uma das coisas que eu trabalhei no início aqui de Portugal também, foi voltar a dar aulas de dança. Eu fui balerina por muitos anos. Mais de dez anos da minha vida, eu dancei e dei aulas. Então, eu retomei uma coisa que me conectava. Exatamente. Que me conectava com aquilo que eu era. Então, eu não me perdi por inteira. Ali, eu lembro que às vezes era duas vezes por semana. Era uma coisa muito simples, muito pequena. Mas ali, eu me conectava com a Luísa de novo. Então, é importante também, né? Esse autoconhecimento pra você saber se gerenciar. Ter essa inteligência emocional de perceber, ok, o que me faz bem? O que eu posso fazer? O que eu posso buscar? Qual que é o... Esse, acho que pra mim, é o principal, né? Assim, por que eu estou aqui? O que me leva a estar aqui? Por que eu escolhi isso? Porque aí você começa a olhar para os acontecimentos, não como uma vítima, né? Assim, ai, nossa, tá muito difícil. É muito mais fácil se vitimar, né? Isso, nossa, eu tenho que fazer isso. Eu lembro que documentação, nossa, eu passava uma semana num lugar, nem outro, buscando, correndo atrás. Mas quando você sabe por que você tá ali, você não leva aquilo como um fardo. Você fala assim, não, é eu que quero. É eu que quero estar aqui, é eu que quero essa documentação, é eu que quero me legalizar aqui. Então, tudo vira uma escolha, uma liberdade, entende? Então, buscar essa liberdade ajuda muito na nossa adaptação. Mas é importante também esse autoconhecimento e buscar ajuda quando necessário. Eu acho que reconhecer os nossos limites é muito importante. Então, às vezes, eu buscava, né? Por exemplo, eu fiz amizades, buscava alguma pessoa para conversar, saber das experiências, porque isso vai ajudando a gente caminhando. Claro. Agora, Luísa, saindo um pouco do tema imigração, trazendo agora para esse gerenciar as emoções no âmbito geral. Porque estamos agora no final de 2023. Final de ano é sempre um tempo, um período de muitas reflexões. Nós temos um ano aí cheio de desafios, né? Eu acho que a gente percebe o mundo inteiro gerenciando desafios e mais desafios. E a gente, no pessoal, como gerenciar essas emoções agora para o final do ano, para entrar o ano com o pé direito? Eu gostaria de falar, em relação a isso, sobre a importância da gente romantizar a nossa vida. Ah, eu achei tão lindo isso. Não é? É lindo, né? O que é isso, né? Romantizar a nossa vida. Romantizar a nossa vida é a gente trazer um apaixonamento mesmo pela nossa história, pelas nossas experiências, pelas coisas que a gente vive. Porque eu falo assim, hoje quem está me escutando falar da minha experiência de adaptação, por exemplo, aqui em Portugal, vai falar assim, nossa, mas a Luísa está mentindo. Porque eu lembro dela falando quando ela estava vivendo... Estava sofrido, né? Estava sofrido. Mas por quê? Porque quando passa, a gente tem que lembrar da grandeza daquelas dificuldades. Quando passa, a gente tem que esquecer mesmo coisas que são acidentais, que são circunstanciais e lembrar-se daquilo que realmente importa. Então, o que é romantizar? É a gente lembrar da essência das coisas, ou seja, você viveu um ano, teve várias dificuldades, frustrações, coisas que deram certo e coisas que não. Mas tem coisas que depois que passam se tornam meio irrelevantes, você já superou, você viu a grandeza daquilo. Então, o romantizar é você ter um olhar mais apaixonado pela vida, é você perceber assim, o que é essencial? Nossa, o essencial foi o crescimento que eu tive de vida. Foi a experiência de providência que eu tive, foi eu encontrar um grande amor, né? Como você disse assim, eu tive uma história de romance na pandemia, ou seja, isso é essencial. O resto é acidental. Isso é o que importa, né? É o que fica. Isso é o que importa. E nós podemos ir encontrando essa beleza nas coisas ordinárias da nossa vida. Das coisas mais simples, né? Das mais grandiosas, uma vitória, ou seja, quando eu conquistei, por exemplo, o título de mestre. Mas também perceber que a beleza está nas pequenas coisas, no dia a dia. E isso faz com que a gente tenha um olhar mais apaixonado pela nossa vida. Ou seja, não resumir a nossa vida só pelos fracassos ou tragédias, né? Porque tem gente que é muito fixado nisso, né, Alexandra? Você pergunta, e aí, tudo bem? Ah, não, ela vai lembrar de uma coisa que está ruim na vida. Que não deu certo. E vai falar daquela coisa. Exato, exato. Não é que a gente tem que perder um pouco aquela sensação, como se eu tivesse que ser muito sincero. Eu tenho que ser muito honesto. Isso não é, não é verdade. Porque você está reduzindo a sua vida a só um lado dela. Que às vezes é preciso passar por um tempo, né? Eu fico pensando, por exemplo, a gente estava falando, você já teve dois filhos, né? E se eu falar assim, Alexandra, como que foi o parto, né? É claro que doeu. É claro que você teve, sei lá, não sei se foi normal ou cesárea. Mas você vai lembrar das coisas, nossa, é maravilhoso, Luísa. Nossa, quando eu peguei ele no braço, quando eu vi o sorriso dele. Ou seja, não é porque você está me mentindo pra mim. Não é porque você está falando que não doeu. Você não quer me enganar. Não é isso. É porque aquilo foi, aquilo passa. Ou seja, o que é essência... Faz parte do processo. Vai viver, vai acontecer. O que importa, de fato, foi você dar a vida a uma pessoa. Você trazer a luz a um novo ser humano ali. Exatamente, exatamente. Pois é, eu naturalmente, eu tenho o hábito. Quando eu ouvi você falar pela primeira vez o romantizar a vida, eu fiquei aqui pensando porque eu naturalmente tenho o hábito, desde criança, de romantizar a vida. Que legal. Eu tenho uma facilidade muito fácil de, num contexto pesado, carregado, extrair dali o que há de melhor naquele momento. Mas assim, uma coisa sou eu falar das minhas experiências. A outra coisa eu vi uma especialista. A gente consegue, tem alguns, não existe receita de bolo pra isso, mas tem algumas estratégias que a gente pode lançar mão pra facilitar isso pra uma pessoa, por exemplo, que tem um pouco mais de dificuldade de ser leve, de ter leveza no seu dia a dia? Olha, tem algumas estratégias. Eu aponto pra duas que são muito essenciais. A primeira é cuidar muito da reclamação e da lamentação, da murmuração, porque tem uma carga muito negativa. Então, vamos supor, tá frio, né? Então, eu começo, nossa, tá muito frio, nossa, mas que frio, nossa, tá muito frio. Você começa a trazer uma carga pesada. Já tem o desconforto do frio. Ok. Você já tá sentindo uma dor. Todo mundo sentindo frio, né? Ou seja, já tem uma dor, o frio. Quanto mais você fala, mais você vai acrescentando dor naquilo. E é como se você ficasse ali sofrendo. E torna até desagradável pros outros. É chato ficar com uma pessoa que tá sempre reclamando. E ela começa a dar muito valor para aquela dor. Ou seja, pode estar frio, mas ela pode estar conversando com uma colega, né? Então, ela pode dar mais valor para aquela conversa do que para a dor do frio. Mas quando ela resolve falar muito, reclamar muito, ela dá muita cor ou valor para aquela dor que ela sente. E é como se a gente começasse a rejeitar uma realidade que não tem como mudar. Então, a reclamação é algo que, se a gente tiver muito cuidado e tirar da nossa vida, tentar reclamar o menos possível, lamentar o menos possível. Não é que você não tenha sofrimentos, não é que você não passe por dores, mas é tentar não ficar dizendo muito, né? E o outro ponto, eu falo assim, terminar o dia sempre se alegrando com o que deu certo. Por exemplo, você falou assim, ah, eu quero limpar a casa inteira. Mas aí você não deu tempo de limpar o banheiro, né? A casa de banho. Aí você pode terminar o dia assim, nossa, puxa, eu não limpei a casa de banho, nossa, faltou ainda a casa de banho. Isso faz com que a gente fique muito mais desanimado para baixo. No outro dia, a gente já acorda com uma sensação de incapacidade. Agora, se você fala assim, nossa, que ótimo, eu limpei... Só faltou a casa de banho. Eu falo, que ótimo, eu já limpei os dois quartos, olha, eu consegui acordar na hora certa, olha, eu consegui buscar meus filhos na escola. Quando você começa a olhar para as coisas que você conseguiu, que deu certo, você se torna muito mais capaz. Não é passar a mão na cabeça, não é fingir que você não conseguiu algumas coisas ou deixou passar. Mas você fortalece. Quando a gente começa a olhar para aquilo que eu dei conta, para aquilo que é bom em mim, aquilo cresce. Eu tenho um exemplo assim, o joio cresce junto com o trigo. Ele cresce junto. Só que você precisa de dar mais, um olhar maior para aquilo que é bom. Porque se você olha para aquilo que é bom, aquilo cresce. É igual os nossos filhos, se eu ficar só criticando eles, eles vão falar assim, ok, eu sou ruim. Ele absorve aquilo com verdade. Ele absorve, não está dando nada que eu faço dar certo. Exatamente. E ele começa a acreditar que ele não consegue mesmo fazer uma coisa dar certo. Então, quando você fala, nossa filho, quando você faz isso, você faz bem. Olha que bom, você consegue. Ele começa a acreditar que ele é bom mesmo, que ele é capaz. Exatamente. Então, essas duas estratégias ajudam muito a gente levar a vida com mais leveza, com mais gratidão. A gente reclamar menos, agradecer mais. Olhar mesmo e falar assim, nossa, que bom, deu certo isso, consegui isso, eu tenho isso na minha vida, né? Dar graças mesmo. E terminar o dia salvando o nosso dia, que é a romantização. Exatamente. Ou seja, eu vou olhar para o meu dia e perceber o que teve de essencial ali. O que foi o meu dia? O meu dia eu estive com a minha família, eu estive presente. Eu tomei um café junto, eu almocei junto. Coisas triviais, mas que eu preciso romantizar mais, que é estar mais presente, colocar mais o meu coração. Ter um olhar, amar a nossa vida apaixonadamente, né? E não ficar só sempre olhando o que falta. O que está errado. O problema. Porque a vida é uma resolução de problemas mesmo. Não tem como fugir disso. Não, a vida é uma resolução de problemas. Ou seja, eu falo assim, não é problema, é só a vida acontecendo. Sabe aquela conta, aquele negócio que avariou lá em casa, é só a vida acontecendo, não é um problema. A gente tem que resolver. Isso é a vida. Exatamente. Só que a gente pode ter um olhar mais apaixonado disso, né? Ter orgulho da nossa vida, orgulho da nossa história. Mesmo que eu estou bebendo um chá, mas eu gostar daquele chazinho, eu aproveitar. Aquele momento, viver aquele momento. Exatamente ali, né? E é claro, igual você falou, né? Tem pessoas que já têm um olhar mais natural disso, ou seja, já colocam isso em prática na vida. Mas é possível adquirir também, né? Então, os pessimistas não desanimem, né? As pessoas que são, às vezes, mais pessimistas, né? Ou mais melancólicos, que tendem a... Ou muito perfeccionistas, são habilidades interpessoais que é possível adquirir, né? É possível trabalhar isso, é desenvolver, né? Isso, é possível ir lapidando, é possível ir desenvolvendo isso aos poucos, colocar em prática. E final de ano, não tem como, né? Final de ano, a gente passa por essas reflexões, né? Passa por esses momentos de parar, analisar o que foi o ano, pra seguir em frente. E aí, claro, como você vai fazer essa análise, como você vai conduzir tudo que você viveu pra se preparar. Porque, na verdade, é só uma troca, saiu do 2023, entrou em 2024, a vida tá no mesmo lugar. É verdade. Eu falo assim, não tem um tempo no meio do caminho pra você descansar, não tem um tempo. Exatamente, né? 31 de abril, exatamente, a vida continua. Mas não tem como, né? Emocionalmente, a gente, desde que nasce, que a gente começa a entender o calendário, a gente começa a viver esses sentimentos. Bom, pra que a gente possa entrar em 2024 com muita esperança e alegria, nosso programa tá chegando ao fim, então eu vou pedir pra você deixar uma mensagem, né? Pra quem nos acompanha aqui agora, essa mensagem gostosa, otimista, pra entrarmos em 2024 com o pé direito. Ai, que delícia, vamos lá, isso é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, hein? Você é doutora Luísa aqui hoje pra isso, né? É uma responsabilidade. Queria deixar, sim, pras pessoas, né, Alexandra, que deixar esse olhar apaixonado da vida. A gente não pode deixar nos enganar por pequenos acidentes da nossa vida, pequenas frustrações, pequenos sofrimentos. E eu gostaria que as pessoas entendessem isso, né? Não se enganem, não tomem isso como a realidade, como se a realidade fosse um caos, ou como se a realidade fosse esse lugar contra mim, né? E pelo contrário, e perceber que a vida, ela é muito bela, né? Ela é um presente mesmo que a gente recebe todos os dias, é um mundo de possibilidades. E ela é ordenada, ela é orquestrada por uma graça a nosso favor, não contra nós. Nós precisamos estar atentos pra gente conseguir perceber, é aquilo que eu falei até da minha própria história, né? Tá percebendo que tem algo que tá a favor de mim, e quer que eu cresça, e quer que eu melhore, e quer o melhor de mim. E eu preciso estar atento pra isso. Então que em 2024 a gente esteja mais atento, a gente coloque mais o nosso coração em tudo que a gente for fazer, a gente aposte mais numa vida possível, numa vida real que pode ser maravilhosa, né? Que a gente, é claro que faça aquela lista, né? De metas, mas que a gente tenha um olhar de que consiga perceber as belezas no meio do caminho, os processos. Não se deixe se perder, né? Eu falo assim, até um dos artigos, eu acho que deste mês vai ser publicado, que a esperança não pode acabar quando a luz, quando a gente desarruma a árvore de Natal, tira o pisca-pisca, a esperança não pode acabar aí. Ela tem que continuar, ou seja, continuar esse olhar de esperança pra 2024 como o ano possível, como o seu ano, né? Vamos fazer este, o seu ano, o seu ano de ser feliz agora, nas pequenas coisas do dia. Porque se você vive com amor, o ordinário, ele se torna extraordinário. Nada é pequeno com amor. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar pra 2024. Sensacional! Muito obrigada, Luísa. Foi uma alegria receber você aqui no Chaiprosa. Luísa vai continuar a conversar com a gente, ela tá sempre presente. Ou no nosso suplemento, né? No nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, que internalmente, ou na rádio, no Olhar de Lá e de Cá, também a Luísa tá sempre presente por lá com a gente, também sempre trazendo essas mensagens inspiradoras, positivas da vida, que é o que a gente precisa, né? É o que a gente busca. Muito obrigada, Luísa, pela sua presença, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, agradeço muito também, espero voltar sempre. Com certeza. Bom, continue a nos acompanhar o Chaiprosa, um programa de entrevistas, que acontecem quizenalmente, aos sábados, aqui na DMTV, às 17 horas de Portugal, e no Olhar Brasileiro em Portugal, no YouTube, às 17 horas do Brasil. Esse aqui é o nosso último programa do ano, que fique aqui a nossa mensagem de esperança, de romantizem a vida, é isso que a gente quer, muito amor, muita felicidade, e que os sonhos e as metas sejam alcançadas, não é isso? Exatamente. Muito obrigada, tenham todos um excelente final de ano e um maravilhoso 2024. Tchau, tchau. Tchau, tchau.